Olha só minhas bênçãos, o que é que eu vou fazer hoje aqui, vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo. Gente, as coisas estão muito caras, então eu resolvi o mesmo fazer, porque eu tô precisando aqui, gente, de um organizadorzinho aqui pra minha xícara, não só pra xícara, mas pra copa também. Então foi aonde eu resolvi fazer. Eu fui buscar meu filho num colégio e encontrei, gente, essa gaveta, encontrei três tábuas, as tábuas, gente, tudo de MDF. Eu disse, não, vou levar. Quando chegar em casa, eu procuro ter alguma ideia pra isso aqui. Meu esposo disse assim, só tu mesmo, porque eu sou uma pessoa, gente, que gosta de fazer essas coisas. Gosto de inventar, gosto de transformar, gosto de restaurar, gosto de decorar. Então minhas bênçãos, eu disse, não, vou levar pra casa. Quando chegar em casa, eu invento alguma coisa. E foi aí, minhas bênçãos, que eu tive a ideia de fazer um organizador aqui de xícara, porque eu tô precisando pra organizar minha xícara, não só minha xícara, mas também meus copos. Então eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, eu fazendo aqui. Olha só, gente, ó, das gavetas que eu já tirei essas peças aqui, ó. Mandei meu esposo, gente, ó, serrar ela aqui, porque eu não sei pegar a maquita dele não, sabe, gente? Ele que tem uma peçazinha que dá pra fazer os cortes dessas peças aqui, ó. Porque eu corto com minha tico-tico, gente, mas a serra da minha tico-tico tá quebrada. Aqui, aí eu peguei e mandei, gente, ele serrar. Eu vou mostrar pra vocês aí onde foi que eu serrei, viu? Olha só, gente, a gaveta, ó. E é uma gaveta, gente, que tá muito boa. Aí eu disse assim, menino, gente, isso aqui dá um porta-xícara maravilhoso. Então, essa peça aqui, gente, ó, que vocês estão vendo, ó, eu vou pintar essa daqui e vou pintar essas duas aqui, gente, ó, que eu mandei meu esposo cortar, ó. Tá vendo, ó? Eu vou pintar só essas daqui, que as outras eu vou deixar da mesma cor. Aí eu vou fazer a retirada aqui, gente, ó, dessa aqui, pra eu começar a pintar. E vou mostrar pra vocês aqui a tauba aqui, gente, ó. Foi essa tauba aqui, gente, ó, que eu encontrei. Olha só, gente, é MDF. Então, ela tava aqui, ó, bem grande, ó. Tá vendo, minha bênção? Então, eu marquei e mandei meu esposo encerrar. Então, essa outra aqui também, gente, ó. Eu disse, essa daqui eu vou guardar, que eu vou inventar alguma coisa com elas. Aí, aqui, gente, eu fiz o quê, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o jeito que eu mandei ele fazer, ó. Aí, eu peguei aqui, ó. Como ela tava assim, gente, ó, né, como vocês estão vendo. Como vocês estão vendo aqui, tá vendo, gente, ó, tava assim. Aí, eu marquei, gente, peguei aqui a, 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 essa trena, né, e medi aqui a gaveta, ó. Medi a gaveta aqui, gente, ó, tá vendo, ó. Porque eu quero uma partezinha aqui dentro, ó. Entendeu, gente? Então, eu mandei ele encerrar do mesmo tamanho, que deu aproximadamente aqui, minha bênção, ó. Deu oito e meio, tá vendo? Oito e meio de largura. E deu aqui, minhas bênção, oito, não, deu oitenta e quatro de comprimento. Não, me toeu, minhas bênção, me toeu. Eu me li que junto com essa daqui. Deu sessenta e dois, gente, de comprimento, tá vendo? Deu sessenta e dois, minhas bênção. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Deu sessenta e dois. Aí, aqui, gente, eu mandei ele cortar, né, pra ficar no tamanho da gaveta aqui, ó. Que eu quero essa peça aqui no meio. E essa outra pecinha aqui, ó, vocês também vão ver o que é que eu vou fazer. Porque eu vou aproveitar também, porque a gente tem que aproveitar tudo, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu pegar essa talba aqui. Essa daqui eu vou ter plano pra outra coisa também, vocês vão ver. Então, eu vou pegar essa daqui, vou deixar ela daqui de novo. Porque aqui, eu vou retirar, gente, essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui. Essa parte aqui tá com cor, pra mim pintar ela. Minha chavinha caiu aqui. Aí, eu vou tirar essa parte aqui. Fica melhor pra pintar, né, gente? Deixa eu botar aqui assim, pra vocês verem aqui. Isso. Então, minhas vezes, as coisas tá tão caras de um jeito, ó. Que eu resolvi mesmo, eu resolvi eu mesmo fazer minhas coisinhas. As coisinhas que dá pra me fazer, que eu sei fazer, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sempre tô fazendo esse tipo de coisa, sabe, gente? Tô sempre transformando, restaurando, pintando. Então, tô sempre fazendo essas coisas. E como a gente tá aqui em construção, tem muita coisa que a gente não tá podendo comprar agora. Né, minhas vezes? Então, pras coisas não ficarem tudo desorganizadas, né? A gente vai dando um jeitinho aí, com o jeito que a gente pode, né? Deixar as coisas organizadinhas. Porque não é por falta de dinheiro que a gente vai deixar a nossa casa desorganizada, né, minhas vezes? Porque sempre tem um jeitinho da gente organizar. Deixar as coisas organizadinhas. Por mais que seja simplesinho, mas fica organizado. Pronto, gente, ó. Ó como é fácil, gente. Pronto, essa talba aqui, gente, ó. Eu vou pintar ela todinha. Tá, vou limpar ela com pano. Deixar ela bem limpinha. Vou mostrar pra vocês aqui a tinta que eu vou usar. Eu gosto de usar essa daqui, gente. Não é propaganda não, minhas bênçãos, viu? Eu gosto de usar essa daqui, gente, porque ela é pra uso geral. E é uma tinta que nos tampa e seca. Então, eu vou pintar ela aqui, gente. E vou voltar com vocês aí, pra vocês verem eu montando esse porta-xícara, minhas bênçãos. Olha, minhas bênçãos, já terminei de pintar aqui, ó. Mas, infelizmente, a tinta não deu, né? Pra fazer uma boa cobertura. Mas, tem como eu retirar essas peças novamente e fazer, quer dizer, dar outra mão nela, né? Pra vocês verem que ainda tá aqui um pouquinho, gente, ó. Mas, dá pra me tirar e colocar outra mão nela, né? Então, vamos montar essa peça e vamos ver como é que vai ficar o resultado, né, minhas bênçãos? Então, vamos embora. Aqui, gente, deixa eu botar aqui, pra vocês verem aqui, ó. Ó, vou colocar ela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que é que eu vou usar aqui, gente, ó. Ó, vou usar essas pecinhas aqui, minhas bênçãos, porque é pra encaixar a xícara. Mas, antes de eu colocar essa peça aqui na madeira, eu faço o teste aqui com a xícara, gente, ó. Tá vendo? Se a xícara tiver com muita dificuldade de passar, eu venho aqui, gente, ó, com o alicate aqui, ó. Boto o alicate aqui dentro, ó. Aí, puxo ela assim pra baixo e abro mais um pouquinho, né? Pra a xícara ficar bem encaixadinha, né, gente? Pra não ter trabalho dela se encaixar. E aqui, gente, ó, é os próprios parafusos que eu retirei aqui da gaveta. Deixei duas peças aqui, minhas bênçãos, pra vocês verem eu tirando aqui, que é da gaveta mesmo. Então, deixa eu tirar aqui, ó, essa peça aqui, gente, ó. Eu vou fazer a retirada, porque como vocês estão vendo aqui, é uma gaveta, né? Só vou fazer aqui a retirada dela aqui, gente. Tá bom? E, às vezes, até ela tá fixa de um jeito bem dura mesmo, mas dá pra gente tirar. Aqui. E a gente aproveita a parafusa, a gente aproveita é tudo. É bom aquelas parafusadeiras, né, minhas bênçãos? Que no instante tira, no instante coloca, né? Mas que nem quem não tem tudo vai tudo mesmo, né, minhas bênçãos? Que é que nem minha mãe falava, mas... Se você for olhar as dificuldades das coisas, você não faz nunca. Então, eu faço o possível pra não ver as dificuldades das coisas e faço aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer. Às vezes, meu esposo diz assim, quando tu bota uma coisa na cabeça, eu diz, só Jesus tira. E mais ninguém. Essa aqui tá bem duro, viu? Gente, eu vou retirar aqui e depois eu volto com vocês, porque senão fica muito longo, né, minhas bênçãos? Então, minhas bênçãos, vocês viram aí que eu mostrei, na hora que eu tava tirando o parafuso, que eu disse que isso tava bem duro. Gente, olha só como tá aqui o resultado aqui, ó. Gente, passei quase uma hora pra tirar esse parafuso, gente. Olha só. Colar o parafuso, gente. Ficou muito difícil de tirar, viu? Eu tive, minhas bênçãos, aqui tirar com alicate. Mas até no alicate ficou... Deu dificuldade pra tirar esse danado, minhas bênçãos. Vamos embora. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Eu montando essa peça aqui maravilhosa, que eu não sei nem como é que vai ficar. Mas a gente vai ver o resultado junto, né? Deixa eu colocar aqui essa peça aqui, que até caiu. Então, aqui, minhas bênçãos, não deu pra mim pintar como eu mostrei pra vocês. Mas dá pra me retirar essas pecinhas e voltar a pintar ela novamente. Então, vou montar ela aqui, gente. E vamos ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu pegar aqui as peças brancas aqui. E vou montar aí junto com vocês, minhas bênçãos. Aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Encaixar ela aqui direitinho. Deixar ela bem centralizadazinha. Pra não... Tem que encaixar bem encaixada, hein? Porque se não... Pronto. Aqui já foi encaixada. Pronto. Encaixei essa aqui, gente, ó. Já encaixei, ó. Ó, minhas bênçãos aqui. Pena que a tinta não deu pra fazer um bom acabamento. Mas o que importa... Ó, faltou até aqui, gente, ó. Mas eu vou passar outra mão, gente. Pode ter certeza. Mas o que importa aqui... É a gente montar essa peça, né? Porque com certeza, minhas bênçãos... Vai ficar bonitinha. Aí eu vou colocar aqui, ó, de volta no canto que tava. E agora eu vou montar a peça todinha, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho acelerado. Mas infelizmente, gente, eu não sei colocar música, tá? Eu peço até perdão a vocês por isso. Tá bom, minhas bênçãos? E vocês vão ver aí... Depois de pronta, montada todinha. Tá bom, gente? E aí E aí Então, vamos lá. Pronto, gente, ó. Ó, já coloquei essa aqui. Já coloquei essa aqui. A minha mão até melou aqui, gente, um pouquinho, né? Porque bolindo nos parafusos, gente, terminou melando a minha mão e eu nem percebi. Mas eu vou dar uma limpadinha depois. Então, minhas bênçãos, eu vou terminar de montar ela aqui todinha e vou trazer pra vocês aí, minhas bênçãos, pra vocês verem ela já montadinha. Então, minhas bênçãos, já montei aqui, ó. Ó, como é que ela tá? Tá vendo, gente, ó? Então, tem uns acabamentozinhos, como eu falei pra vocês, né? Que a pinta não deu, mas tem como ter os parafusos dela todinha, né? Desmontar ela de novo e da outra mão e ela vai ficar muito mais perfeita. Então, eu vou terminar aqui, gente, ó. O parafuso, ó. Esse parafusinho aqui, gente, ó. Terminar de colocar ele. E vou montar ela ali, gente, com uma xícara e vou ficar devendo, gente. Vou ficar devendo pra vocês aí ela pendurada na parede. Pronto, gente, ó. Ela pendurada na parede, minhas bênçãos. Porque não deu tempo, não deu tempo, gente, em meu esposo furar a parede, sabe? Pra mim encaixar ela lá. Mas eu prometo pra vocês, minhas bênçãos, que eu vou trazer ela toda montadinha, toda bonitinha, né? Pra vocês verem. Mas eu quis mostrar pra vocês aqui que é capaz, que a gente tem capacidade de arrumar nossa casa sem precisar de ter dinheiro. Olha só, gente, ó. Coloquei isso aqui, essas pecinhas que eu vou deixar aqui, gente, só por um conto. Quando eu terminei essa condição, eu compro outras pecinhas mais bonitinhas pra colocar. E que nem eu falei pra vocês, né? A tinta não deu pra mim terminar o acabamento dela. Mas eu vou comprar outra tinta e vou passar de uma a duas mãos aqui por cima, lindas. Agora eu vou montar ela todinha aqui, gente, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar ela aqui arrumadinha. Tá bom, minhas bênçãos? Olha só, minhas bênçãos, o resultado, como ficou linda. Que pena, gente, que ela não tá pendurada na parede. Por que, gente, ela não tá? Porque não deu tempo, minhas bênçãos, meu esposo furar aqui, né? Pra colocar as buchas e o parafuso pra botar ela suspensazinha. Porque o dia a dia da gente é tão corrido do jeito, minhas bênçãos, que às vezes não dá tempo nem a gente terminar o que tem de ser terminado. Mas você me perdoe, minhas bênçãos, por isso. Mas eu vou trazer ela pra vocês verem, ela já penduradazinha. Como eu falei pra vocês que a tinta não deu pra me dar uma terceira demão, né? Não deu pra cobrir totalmente a cor que ela já tinha. Mas eu vou comprar a tinta, vou fazer esse acabamento todinho pra vocês verem. Mas a tinta que tinha aí, minhas bênçãos, deu pra vocês verem como é que ela vai ficar, né? Como é que ela fica aí com o tonzinho de branco, com essa outra corzinha. Essa madeirinha aqui, gente, que eu disse pra vocês que ia pintar. Eu, depois que eu coloquei ela, eu vi que ficou bem legal mesmo. Não vou mais pintar ela, vou deixar ela nessa cor mesmo. Então, minhas bênçãos, no próximo aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó, as novas xicrinhas que eu vou comprar pra aqui, pra colocar aqui. Que é umas pequenininhas, tá, gente? Olha quanto espaço que tem aqui, gente, pra fazer, ó. Pra guardar nossa xícara, nossos copos. Então, isso aqui vai servir pra várias coisas. Tem mais espaçozinho aqui por cima pra colocar. Esse bolhozinho, gente, foi eu que ganhei. É uma peça bem antiga, que foi minha irmã que me deu esse... O pontinho daqui, gente, quebrou. Eu peguei, colei. Isso aqui é de pomada, gente. Eu peguei, colei pra não perder. Olha como ficou, gente. O resultado ficou maravilhoso. Não sei se vocês concordam aí. Mas eu acho que ficou, assim, bem legal. Tá vendo, minhas bênçãos, que não precisa a gente ter dinheiro, né? Pra deixar as nossas coisas organizadinhas. Então, tá aí, minhas bênçãos. Meu porta-xícara. Eu gostei demais. Então, nos próximos vídeos aí, eu vou trazer pra vocês verem ela aí na parede aqui. Porque aqui não é o canto que ela vai ficar, né? Ela vai ficar na cozinha. Então, vai ter um canto especialmente pra colocar meu porta-xícara, tá bom? E se você já curte esse tipo de conteúdo, dê seu like, compartilhe, se inscreva, tá bom? Minhas bênçãos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, mais uma vez, me perdoem, minhas bênçãos, por não estar pendurada na parede. Mas eu prometo pra vocês que no próximo eu trago ela já todinha prontazinha, tá bom, gente? Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha que coisa linda que ficou, gente.